Eu tô com o dadinho aqui e só libero ele com 26 mil, tá ligado? É o que rapaz? 26 mil! Eu quero que você chegue lá no Sabiabar aqui, tá ligado? Eu jogo dinheiro lá na lata de lixo, véi. Depois eu tô chegando lá umas 3 horas, ó. A gente já botou no lixo já, rapaz. É, mas não, rapaz. Bota, xe... Bora. Se preparar pro combate, rapaz. 100%, rapaz. Bora, rapaz. Pega isso aí, tira assim, ó. Pega isso aí pro seu dia, tira nessa porra. Pega isso aí, tira assim, ó. Vem, chega pra cá, sério. Chega pra cá, sério. Permissão pra atirar, senhor? Permissão pro Sergipe atira nessa porra. Eu vou quebrar ele agora. Que rapaz, rapaz, rapaz. Eu vou levar vocês aqui. Eu vou levar vocês no levo já, rapaz. Porra, rapaz. Os caras vão correr agora. Que lerdênia da porra é essa, rapaz? Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Volta, tini. Volta, rapaz. Volta. O cara caiu. O dinheiro já tá aqui já, homem. Vamos, velho. Volta, rapaz. Que merda foi essa, tini. Que merda foi essa, tini. Calma, pô. Você quer se ter a cabeça de missão, tini? O cara foi valendo a culpa é sua, rapaz. E se você morrer agora, ia fazer aquela no seu velório? Chorado. Você não merece essa farda, rapaz. Você não merece essa farda, rapaz. Quando acabar essa missão, você vai ver o Silvio. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu não quero estragar minha missão. E aí? Calma aí. Foi no braço, foi no braço. Foi no braço, pô. Pelo menos não vai morrer. Olha, esse menino aí, ó. Queria estragar minha missão, rapaz. O cara baleado. Eu vou deixar o cara ficar baleado, Silvio. O menino é bom, rapaz. O menino só precisa de estudo, mas... Não, eu estudei. Uma missão dessa não é para o menino novo desse, não, rapaz. Tem que botar os caras experientes. Olha, deixa eu ver que eu faço a cobertura. Como é que esse cara é esperto, velho? Não trouxe o maluco mesmo. Aqui é só para estancar o sangue mesmo. Aí já tem a bonjá, não mais. Já tem a bonjá. Já tem o meio que a bonjá. Espera aí. Que brilho, que brilho, que coisa é facada. Sergito. Olha lá daqui. Sua, gente. O que? Olha ali. Estou baleado lá. Está na madrugada, né? É. Olha lá, hein, ó. É. Não é irmão daquele bicho lá? É irmão, é irmão. O Jair não é teu Jair? Não, mas está perto. Porque eu ganhei um presente. Olha aí, rapaz. Está vivo. Está morto, rapaz. Olha o cara se mexendo aí, senhor. Está vivo. Está morto, rapaz. Isso vai dar no verdade. Deixa aí, rapaz. Depois a perícia vem aí, averiguar aí. Foi troca de tio. Eu vou... Cadê a armadeira? Vou dar... Rapaz, você não morreu, velho. Que ser, rapaz? Ser de quem, rapaz? Eu, o seu também. Eu, não. Eu só estava com o cabeleiro lá, velho. Agora é mais dinheiro para a gente dividir, tá ligado? Ele morreu com ele, rapaz. Vida que segue, tá ligado, senhor? Ele que ficou muito bagulho no Paraná. Eu dividi aqui, minha mãe. O meu, gente, ficou rico agora. É, puxa. Que porra é isso? Com essa aqui, velho? 26 mil? É muita grana, a gente vai arrumar esse dinheiro aonde, velho? O banco não vai querer emprestar. A delegacia não vai fornecer, que é dinheiro público. Seu dinheiro, o dele e o meu não vai dar. E as fontes de casa não vai pagar, não é? Esses caras estão exigindo demais, cara. Que merda que a gente me tá foda aí, velho? Tu fez sinais, velho? Para tu estar aqui na delegacia, parece que tu fez sinais. Não aprendeu essas coisas, não, velho? Você tomou um tiro, eu não estou nem aí para você, rapaz. Que porra isso é essa, velho? Que dinheiro, rapaz? A gente ia botar papel, negão. Olha o papel que a gente ia botar. Só tem papel, velho? A gente quase imóvel o cara disso aí, rapaz. Bem que... Madrugada falou que não era para confiar nesses farias, velho. Mas o outro tá lá preso, a gente tem essa vantagem. É, você tá ligado que o Seiro tá lá, né? Ele vai rodar. Gafurro. Como foi aí, homem? Tá querendo se soltar, Seiro? O cara já morreu lá por causa de você. Você tá querendo se soltar aí, é? Eu não fiz nada. Não importa que você não fez nada. Foi por causa de você que a gente foi para lá, rapaz. Isso aí, ideia daquele cara, velho. Sim, velho. Pega o celular, velho, para a gente ver se os caras vão chegar na gente e os homens lá, velho. O celular ficou com madrugada, Seiro. Ficou na mão dele, velho. Ui, agora, Seiro? Agora vai dar barril aí, velho, Paidinho. Não, que barril, velho. Vai ter que pegar a labarada lá, velho. Vai lá pegar. É, ideia. Você vai morrer, cara. Não, deixa, eu te ajudo, velho. Eu vou lá com ele, deixei com ele, velho. Qual foi, menina? Chega assim, não. Não, eu comprei aqui direto já. Eu já estou acostumado a vir aqui já. Eu comprei aqui com madrugada. Morreu, velho. Eu que sumi aqui agora, qual foi? É você. Sou o dono. É o que, rapaz? Não, eu comprei com ele aqui, ele já sabe até o que eu gosto já, mas é que eu sou. Você gosta de quê, velho? Você não está lembrando de mim, não? Espera aí. Mas que nem eu limpar, velho, cara. Espera aí. Eu vou limpar, calma, velho. Você só vai ter outra chance no inferno, cara. Tira a mão, tira a mão. E você, rapaz? Você soltou como aí, rapaz? Bora, larga. Oxi, oxi, oxi. Larga aí, rapaz. Você se soltou como, rapaz? Eu só quero ajudar, velho. Ajudar como? Ajudar como que eu queria te matar? Fui te saber, rapaz. Independente, parceiro. Polícia, os caras eram todos safados lá, velho. Ao invés de botar o dinheiro, botou foi papel. Os caras eram me matadas. Caí, viajando. Eu estava lá na hora. Eu nem sabia de nada, rapaz. Matias, é descarado, rapaz. Aquele bicho lá, dá para você que eu não sei o que ele fez. Está me gritando por quê, rapaz? Meu filho não é pinico, não. Fala embaixo. Está vendo que só tem uma luz aqui. Dei ideia? Eu quero entrar para o tráfico também, teu homem. Ou eu não confio em você, não? Ou é o bagulho que você fez com a beleira lá, velho? A beleira eu nem ligava para ninguém, velho. Eu quero matar, velho, me bota ali, cadê as cartas da porra, velho. Independente, velho. Você não estava fechado com o cara, velho. Independente o quê, velho? Eu quero falar com vocês para matar Matias, velho. Nem sei quem é Matias, parceiro. Matias é os caras da polícia, velho. Ah, está ligado? Que botou papel no meu velho dinheiro, não foi? É, velho. Ah, ele é descarado, não liga para ninguém, não, velho. Imagina aí, velho, a polícia do lado de vocês. Eu vim para somar, homem. Pega a peça aí, velho. Eu quero entrar no tráfico, velho. Como eu já falei, velho. Minha palavra vale como um tiro, homem. O que tem que fazer aí? Os caras aí, ó. Vai fumar, tronho. Eu não fumo, não, velho. Se for mal à saúde, eu não quero morrer, não. Cadê rato, velho? Olha só. Ô, velho. Vem essa parada para lá, velho. Está viajando, velho. Ô, rato, chega aí, vê teu bagulho novo para te contar aí, velho. Oi, Ciro, se liga. Ô, está mandando a hora para você aqui agora. Está vivo aí? Oi, doido. Oi, o celular não estava lá, não. Já te levou, mano. Qual foi aí, rapaz? Esse cara aqui, rapaz. Calma, 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 vou te explicar, velho. Calma o quê? Eu estou a encontrar um aqui dentro, é certo. Qual foi, velho? Calma, vou te explicar, calma, calma. Calma, 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 velho. Qual foi, velho? Um minuto, eu saquei, você ia colocar o cara, velho. Vou me explicar, pô. O cara fez isso com a gente aí, velho. Você mandou eu pegar o celular por isso, não foi, homem? Você está desconfionando da minha palavra? É só um 2B. Calma, pô, calma, pô. Eu coloquei, o cara é por isso, velho. Calma, meu irmão, calma. Cara, gente, do ser humano, homem. O cara estava ali, eu fui matar para o cara, ia matar o parceiro, velho. Mata aí, pô, está maluco? Calma, pô, segura a onda aí. Vem cá, velho, aquele companheiro. Tem mais aquele elemento que escreveu em mim lá, pô, que está me devendo dinheiro. Ele é o parceiro que eu matei. Agora eu quero ver se na próxima missão você já está colado, velho. É hora de mostrar serviço, tá ligado? Se ele não mostrar, ah, você está ligado, velho? Está ligado lá o JC? Hum, o cabeleira queria tomar? Ah, se o JC tiver lá, bala nele. Vamos ver se você vai estar lá preparado agora. Quem disse que a boca é tua? Quem falou que a boca é tua? Os seus parceiros estão tudo aí, velho. Os homens estão sem roupa ali. Que é a minha roupa ali, eu não me engano. Toma, toma. É o quê, velho? Alberto está ali, rapaz. Foco nele, irmão.